Foco no trabalho, pai. Cuidado, essa é a pessoa que tira de foco, não é? Ei, sobe. Oi, senhoria. Linda. Então a gente agora vai ter uma missão, analisar seu shape, já que você já competiu, falou que já treinou, a gente vai analisar seu shape aí, né? Você pretende evoluir seu shape, pai? E aqui é tudo profissional, hum? Ninguém bota os oi. Como que você fez pra ter esse sorriso bonito? O seu aparelho. Hã? O seu aparelho. Tá bom, deixa eu falar um negócio aqui. Vem cá, vem cá, cara. Errou aí. Deixa eu só colocar eles aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tem um ginadinho pra brincar e você chega na missão. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você aponta com ela. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Vem cá. Deus do céu. É o seguinte, pai. Quem? Quem? Tá bom, isso que eu queria saber. Você foi eleita? A rainha do golpe! A rainha do golpe! Você vai dar um empívio d'água, filho. Eu não achava que eu era a rainha do golpe. Não, não, não. Não, não, não é. Ela no golpe foi vermelha. É muitas coisas. Que chapéu bem linda. Olha a cara do canto. Eu não tô fazendo nada, vocês tão vendo? Eu achei que eu cuido de vocês. Tem muito que aprender pra dar esse golpe aí, não tem? Você tá deixando ela envergonhada. Eu te ensino, velho. Eu tô muito tímida. Tá tímida então, mano? Você tem que deixar as amigas caídas por você. Eu tô cochilando, tá bom? É bom isso, tá sério? Então vai. Vai lá, vai lá. Olha o teu corpo, tá aí nessas coisas. Olha o teu corpo. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E vai babando aqui um pouquinho aqui, ó. Vou cuidar dos dois hoje, hein? Você sabe o que ele... Ele bebeu um copo de pinga? Vamos cuidar deles hoje. Vê se ele tá com bafo de pinga. Tu bebeu o que, menino? Pinga. Meu Deus, tá burro. Quem é que te deu pinga? Ele abriu a cachaça e tomou. Sério? Eu não bebo. Tô no projetinho agora. Bebei. Meu Deus. Você bebe? Vamos voltar pro foco pra que a análise do shape aí? Me empolguei muito. Pode sacar, minha filha. Ai, que vergonha. Isso aqui foi em pingaio dentro dele. Nossa, vocês tão daquele jeito, hein, garoto? Deixa eu fechar o zip que tá aberto. Eu tava fazendo o que? Vocês já avaliaram o shape de alta também? Já. Já. Olha o seu. Ai, eu quero avaliar dela também. Eita. Tu tá pegando tudo também? Ué, meu amor. Tu é todo. Deixa nada pra ninguém, não. Deixa nada. Deixa isso que é parar, né? Ai. Ai. Eu não coloquei o preço. Esse ai dela. Quem? Quem fez isso, como que é? É desgraça. Até a cobra, mocinha, isso daqui. É o que? Uma cobra, uma feria. Ei, faz teu aia, vai. Ai. Eixi. Dá um calo assim subindo por dentro. O negócio fica assim. Vamos focar no trabalho, pode. Pode, pode, pode. Fica ali, ô, velho. Não olho você também, não. Táxi, não deu, é? Que maravilha, velho. Que delícia, né? Tu tá dentro de porrada. Agora, pra nós assajar também, não vou botar. O que você achou? Que ela tem uma bela raba. Eu ia falar, eu não posso não, eu não ia falar nada. Olha, ela tem um corpão. Tem, não tem? Genética de gostosa. Fica de lado. Não sei se pode falar essa palavra. Mas do outro lado. Amiga, você já fez licor? Não, né? Não, ela até dá bem. Meu Deus do céu. Barriga chapadinha, bracinho, bundão empinado, pernão, tá? Vira de costas, ô, Jaine. Com o cabelo pra frente, pra nós ver suas costas. Para de olhar com esse olhar, porra. Ai, que vergonha. Vira pra frente. Não. Que que você acha, ô, Jaine? Eu tô meio geral. Que coisa? Não fale com isso palavreado. Tu tá com a terra de sumitério. Terra de sumitério pega tudo. Tudo. Que que você acha do shape, pai? Vou ser pra funcionar do buraco. Ó. Precisa dar mais, irmão. Tá, tá, tá. Tá. Sabe mesmo? Tá no estudo. Tô gostando. Mas só dá uma focadinha mais nos treinos que fica melhor ainda. Sem treinar, né, pai? Então, foca e ficamos. Melhor ainda. Vou dar um morro pra você. Pra você ir melhorar daqui a uma semana. Eu vou falar pra ela que você deu nove e meio pra polonesa ali. Polonesa, põe de lado ali. Vamos ver. A galera vai comparar agora. Galera, dois comentários. Polonesa versus... Ela é uma gostosa, pô. Gente do céu. Ah, meu Deus. Não, pra perder, é pra ser menina, pô. Só anime, só anime. Não faz nada. Duas é o quê? Daí, Arda. Dá as duas. Quem tem mais feito? Assim, agora falando... Tá, eu sou sincera. Nossa, gente. Tipo, é uma coisa, eu acho. Dá votinha, né? O único problema, sabe qual é o... Se você vai concordar comigo ou não. A... A... A Jaina é aquela... Aquela sereia que... Pai, sai da tráxia do menino, pô. É aquela sereia que manipula os marinheiros só com o sorriso, ó lá. Eita, já tá apaixonado. Não, tô elogiando o sorriso dela, pô. Não pode elogiar. Tá igual, sério. Eu sei que... Igual? O que vocês acham, galera? Deixa eu ir pra vocês. Então você deu o zero a zero pra elas? Sim, sim. O que que você acha? Embatou. Eu já... Eu dei um novo. Aí. Eu vou ver, Bola. Agora eu vou botar no... Um projetinho pra vocês. Agora um projeto sério das duas. A partir de quando a gente voltar do Nordeste. Tá. Você topa? Topa. Mas é real. Não, eu topo mesmo. Eu tô focada. Eu tô... Hoje eu sou mais focada do que quando eu, tipo, eu iniciei. Entendeu? Porque demora um tempo pra você conseguir focar. Você topa? E eu topo, eu vou conseguir. Você topa também? Com certeza. Vamos te ajudar. Um mês de projeto? Um meizinho. Projetinho e velas. Marcha. Serão 30 treinos aqui, por mais. De volta na mansão. Combinado. Vamos olhar suas redes sociais, se vocês estão saindo, bebendo. Não, não bebo mais. Também não bebo. Sem cachaça. Fechou? A partir de segunda. Combinado. Terça-feira, segunda a gente chega de... Para de iludir o menino, Jana. Pô, meu. O menino já tomou uma cachaça, né? É assim, ai. Espírito. Tá nem... Galera, eu vou postar uma foto agora com as duas no meu Instagram. Acompanha lá a evolução. Eu vou postar fotos também. Terça-feira a gente vai iniciar esse projeto pro canal da Mansão Maromba. Marcha, é isso. É isso, pai? Ei, pai. Tá comendo aí? E eu vou botar uma missão pra tu, pai. Desde você administrar as meninas, você vê essa evolução aí, pai. Chega aí, meninas. As duas. Polonesa e sereia do golpe. Ó, sereia do golpe. Boa. Dá pra pegar, hein? Dá pra pegar. Bom nome, hein? Sereia do golpe. Meu Deus, eu preciso me controlar aqui, pai. Senão eu caio no golpe. Brincadeira, ó. Das duas, pai. O que você acha, assim? Que tem mais... Tá mais shapeada hoje. Shapeada, sim. É, visão estética. Nada de shape. Polonesa. Tá mais shapeada, pai? As pernas estão mais grossas. As pernas estão mais secas. Polonesa, polonesa e vai indo. E o ângulo dela tá mais largo, ó. É lado, posição de lado. Glúteo, pai. Glúteo lado, o que você acha? Agora, em questão do glúteo, o dela tá mais... É mais redondado. O da polonesa já é mais caído pra baixo. O cereiro de perna, o que você acha? Agora vira. Tá vendo, ó? A polonesa, ela tem um volume maior do que ela. Caraca, valoriza sua genética, ô, mano. Sério, mano. Sim, come de tudo, né? Come de tudo. Vou focar. Vamos estipular um valor pras duas aí, né, galera? Deixa a opinião aí. Terça-feira eu vou vir com o projeto pras duas. Ô, Rasta, chega aí, pai. Olha, pai. O Rasta aí tá administrando algumas coisas. Agora é, isso depende de você. Ó, eu quero o de você, projeto calabouço. Um vídeo por dia com elas treinando. Eu quero responsabilidade. Vou ter, vou ter. Você falou que já vai viajar pra, sei lá, onde? Não, não, não. Olha lá, ele lembra. Já vou falar, já vou entregar, Tog. Quando ela chegou ali, ela falou assim, as baladas tá começando. Não. Vamos ver assim pra mim. Chegou, posso falar, pai. Não, não, não. Mas eu tô calma, deixa eu me explicar. As baladas tá começando. Eu não sabia do presidente ia gravar esse vídeo ainda, agora que gravou. Agora gravou. É o seguinte, eu vou criar um canal chamado Calabouço. Gostei. De treino. E eu quero 30 vídeos dela. Top. Vídeo 1. É evolução ferrada, mano. É comprometimento. É isso, é isso. E se falhar, como a Jayne mora aqui, ela vai te dedurar e é isso, mano. Porque vai ter valor aí, investido. Então, os 30 primeiros vídeos, um vídeo por dia com elas. Fechou. É isso? Tá, não morou. Marcha. Quem entra aqui? Nunca perde. Nunca perde. Então, é isso, pai. Fechou? Então, meninas, comprometimento. Apesar de todas as brincadeiras, a gente tem esse lado aí de motivar as pessoas. E eu quero. Isso me motiva muito. Você tem todas as possibilidades do mundo pra conquistar. Por isso que você tá aqui de volta. Vou em busca. E a senhorita fez sorriso aí que conquista o mundo. Então, vamos mudar esse shape. Sim. Mas o que já tá, porque elas não estão zoadas, né, pai? Não, jamais, jamais. Só que, pra realmente a gente focar a mansão nova. Dá mais com a pandemia, né? Temos que relevar tudo. Sim. Sem dieta. É. Agora já vai voltar, prometo. Não, não vai ter desculpa. Eu vou conseguir. É isso, pai. Posso criar. Ela chamou pra sair já. Pode criar um grupo. Posso criar um grupo calabouço, então? Fechou. Pode. Criar um canal. Galera, eu vou ver em qual canal eu posto esse trampo, né, calabouço. Eu criei um canal do zero. Eu calabouço e só uso logo, pai. Calabouço ali, você consegue fazer a foto de capa? Sim, sim. É isso, as duas? É isso. E que vossa senhora, as duas, motivem as outras meninas aí, 100% focado. Pronta pra 30 dias sem rolê, sem doce. Pronta. Doce dói o meu coração, de verdade. Sem beijar? E aí? Um exemplo. Dói o meu coração. Não, eu consigo, pô. Homem, para de olhar desse jeito pras meninas, porra. E é o seguinte, pô. Juntamente, vamos fazer um projeto com os dois aí? Fechou. Demorou. Saca aí pra nós ver. Próximo vídeo, galera. Próximo vídeo agora. Vamos analisar o shape deles. Próximo vídeo, galera.